Pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje é dia de limpeza no viveiro compartilhado. E vou dar notícias também da Merilu, a nossa galinha cega que está doentinha. Ela pegou o gogo. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Esse aqui é o viveiro compartilhado que eu fiz para a Merilu, que é a nossa galinha cega. Embaixo, eu coloquei algumas codornas e tem uma pombinha também. Eu vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho da minha manhã, que hoje é dia de limpeza. E também vou mostrar a Merilu. Ela está doentinha, ela pegou o gogo e ela está se recuperando muito bem. Olha só, vou abrir aqui. Merilu, o patinho está ficando com a Merilu. Está bem sujo o viveiro. Eu vou estar dando uma geral, pessoal. Olha a situação que está o viveiro. Vou estar limpando a parte de cima e a parte de baixo, que é onde ficam as codorninhas. Merilu! Olha aí. Fala oi para o pessoal, Merilu. O pessoal está preocupado com você. E esse bico sujo? Hein, Merilu? Merilu! Vem cá. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou retirar a Merilu, tá? Do viveiro. Eu vou dar a comidinha dela agora. Olha aí ela. Eu continuo colocando o limão e o alho na água da Merilu. E ela está assim, pessoal. A baba diminuiu bastante. Ó. Ela está se recuperando bem. É porque ela estava comendo lá no viveiro. Isso é bico sujo. Deixa eu ver esse bico. Vou retirar o patinho também. Vem. Vem cá, vem. Vem, meu bem. Ele é arisco. Vem. Opa! Menino! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Deu um pulo. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se machucou. Cuidado, criança! Ele é muito arisco. Olha aí. Ele fica sempre pertinho da Merilu. Olha só. Eita, Merilu! Agora eu vou colocar a comidinha deles. E vou começar a limpeza, né? Tá muito sujo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal 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 Só com essa pombinha mesmo E olha que lindinha Olha aqui a quantidade pessoal Olha só Tchau, 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 tchau Olha aí pessoal, terminei de limpar o viveiro Da parte de baixo Essa parte aqui, ó, onde fica a Mary Lou Durante o dia Ó Toda essa parte aqui eu vou limpar E assim ficou a limpeza dos viveiros compartilhado Tudo limpinho Agora eu vou colocar a comida e a água dos animais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Pessoal, pessoal, foi esse o vídeo da limpeza do viveiro compartilhado Espero que vocês, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto